A Eletrolux apresenta seu novo forno multifuncional com micro-ondas. Unimos o máximo de sabor e performance para que você tenha uma experiência única de sabor na cozinha. Asse até duas vezes mais rápido e obtenha resultados excepcionais ao utilizar a função combinada dois em um. Forno mais micro-ondas. E para atingir resultados ainda melhores, utilize o sistema de convecção que circula o ar quente dentro do forno para oferecer uma temperatura homogênea em todas as partes. E assim atingir uma cocção 30% mais rápida e uniforme. E para dourar e gratinar suas receitas, a função grill garante uma melhor textura, aparência e crocância para os seus pratos. Combine o seu forno multifuncional com micro-ondas com um novo forno elétrico a vapor e obtenha uma torre de cocção completa. Novos fornos Eletrolux. O máximo de sabor e performance na sua cozinha. Novos fornos Eletrolux. O máximo de sabor e performance na sua cozinha. Novos fornos Eletrolux. O máximo de sabor e performance na sua cozinha. Novos forno談ütfen. Novos forno 1. 2-3. 3-3.